O canal Correr é Viver Orgulhosamente apresenta Grandes Nomes da Corrida No episódio de hoje, Rosa Mota Rosa Mota foi um dos maiores nomes da maratona feminina de nível internacional Foi campeã da primeira maratona feminina homologada pela IAAF em 1982 Na primeira maratona olímpica aberta para mulheres, em Los Angeles, 1984, ficou com a medalha de bronze Na edição seguinte, em Seul, 1988, foi medalha de ouro Foi campeã mundial em Roma, 1987 Venceu três vezes a maratona de Boston, 1987, 1988 e 1990 Venceu a maratona de Londres, em 1991 Também venceu as maratonas de Rotterdam, 1983, Chicago, 1983 e 1984 Tóquio, 1986 e Osaka, 1990 Entre 1982 e 1992, disputou 21 maratonas e venceu 14 Venceu seis vezes seguidas a Corrida Internacional de São Silvestre no Brasil Melhores marcas 800 metros 2, 10, 76 1, 500 metros 4, 19, 53 5 mil metros 15, 22, 97 10 mil metros 32, 33 e 51 Maratona 2 horas 23, 29 Rosa Mota É um grande nome da corrida Na descrição do vídeo você encontra os links para informações mais detalhadas sobre a Rosa Mota Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e na playlist de grandes nomes da corrida Se tiver alguma sugestão ou crítica, deixe seu recado na área de comentários Qual outro corredor ou corredora você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão